Naquele pique, só couro bravo, me chamou de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curto e na onda, bagulho alta, nós dois tá condicionado Viajando em cru, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Naquele pique, só couro bravo, me chamou de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curto e na onda, bagulho alta, nós dois tá condicionado Viajando em cru, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Naquele pique, só couro bravo, me chamou de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curto e na onda, bagulho alta, nós dois tá condicionado Eu viajando em cru, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Naquele pique, só couro bravo, me chamou de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curto e na onda, bagulho alta, nós dois tá condicionado Eu viajando em cru, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Eu viajando em cru, só fazendo o que eu falo